E se bem-vindo, se bem-vindo, se bem-vindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E lá, na Murição, onde o senhor tem essa ilusão Qual é o suruba, meu irmão? Surube, suruba É, tô de volta mesmo assim com o suruba Eu sei que ninguém continua a sentir falta do Etiandro Mas mesmo assim, tô de volta novamente pras tropas Então, o que que acontece? Nesse momento, voltamos à nossa programação de sempre Para trazer notícias interessantes que vão agregar mais o teu dia Pra te fazer feliz, pra te deixar informado Então, sem mais delongas, vai descer um bocadinho a tela, se inscreva no canal Deixa o teu like, compartilha esse vídeo, traga mais amigos aqui Para se inscrever também no canal, sem mais delongas E vamos às notícias Começando primeiramente com a notícia de hoje Você provavelmente já ouviste falar em agrogrifos Agrogrifos, né, agrogrifos Nunca Eu vou te explicar Eu vou te deixar por dentro das coisas que se passam no mundo oculto Agrogrifos são praticamente, ou são basicamente Aquelas figuras geométricas que são feitas no milho, né Ali, em cintos, nos campos Normalmente essa coisa começou a aparecer muito nos Estados Unidos Onde começaram a aparecer formas geométricas muito bem feitas Muito bem elaboradas E a partir dali, os ufólogos, né, começaram a chamar aquilo de agrogrifos E essas agrogrifos supostamente significam que há uma mensagem que quer ser passada Até ao momento, ninguém conseguiu descobrir quem faz esses agrogrifos E se esses agrogrifos querem propriamente dizer o quê Mas até hoje, a nível internacional, nível nacional e principalmente a cultura pop Atribui a criação dos agrogrifos por extraterrestres E nos últimos anos já tínhamos ficado algum tempo sem ter um aparecimento de agrogrifos Até essa semana Que, segundo um camponês brasileiro de Santa Catarina Disse que um dia antes, que foi na segunda-feira Ele foi dormir e o campo dele estava normal, verde como sempre Mas no dia seguinte, quando ele acorda Ele encontra círculos geométricos e lá no meio um triângulo Sem saber o que aquilo significava Ele ficou ali um bocado tonto, chamou as pessoas E vieram os técnicos, os ufólogos, para falar o que aquilo era Eles também não sabiam o que era Ninguém sabe o que são aqueles agrogrifos Se realmente existe alguma mensagem Ninguém sabe, né A única coisa que se sabe é que lá no Brasil, em Santa Catarina Durante essa semana, apareceram mais agrogrifos Figuras geométricas estranhas E lembrando que, segundo a notícia, também vem a dizer que Não é a primeira vez que naquela zona tem acontecido esse tipo de mensagens Eles disseram que, há três anos atrás, em 2019 Já tinha acontecido em outros campos Onde também os supostos alienígenas tiveram lá a deixar a sua agrogrifitude Então, epá, não sei o que eles querem falar Ninguém nesse momento sabe Se eles por acaso estão a deixar uma mensagem Olá, estamos a vir Ou por acaso estão a deixar uma outra mensagem Vocês brasileiros levaram as eleições no segundo turno É melhor todo mundo votar no Lula Ou não sei o que ele está falando Mas uma coisa eu tenho a certeza aqui Não é o momento certo para nenhum extraterrestre Vice-me-te aqui nesse momento na órbita terrestre Por favor, senhores alienígenas Parem mesmo Se vocês querem vir e estão a ver esse vídeo Parem Fiquem mesmo aí onde vocês estão na vossa nave-mãe Pelo menos até dia 15 de outubro ou 16 Não sei Porque está programado para o dia 12 de outubro O lançamento do Angosati 2 E aqui os angolanos já estão com uma raiva Desde 2017 17 ou 18 Que pinaram nosso Angosati 1 Nosso Angosati foi mesmo na balela do russo Até hoje nós não sabemos se esse Angosati está a ser utilizado Na guerra da Ucrânia Ou se estão a fazer outra coisa com aquele satélite Mas alienígenas Estão a preparar um outro lançamento do Angosati Para Angola Por favor Não venham Pausem Continuem a fazer as coisas que vocês estão a fazer como sempre Mandar reptilianos aqui para a terra Fazer aquelas tempestades como vocês estão a fazer lá nos Estados Unidos Quando tempestades iam Então continuem a fazer essas bizarrices Mas não mandem nenhuma nave Nenhum nada aqui para a terra Porque nós até não sabemos o que vai se passar nesse dia Nós não sabemos se o ministro das telecomunicações atuais Vai chorar também como chorou o ministro da época Quando lançaram o Angosati 1 E todo mundo ficou esperançoso Nós não sabemos E pá, não espero também que a emoção desse novo ministro das telecomunicações Suba tão forte como subiu do ministro passado Porque aquela coisa ficou feia Nós não estávamos a entender se ele realmente estava a chorar Pelo fato do foguete estar a subir Ou se por acaso ele estava a chorar porque já sabia o que ia nos aguentar Ficou estranho Mas aquele cota sabia de alguma coisa que ele não queria nos falar Mas não tem marca Estamos calmos Aguentamos mais 4 anos De emoções Ansiedade Graves Mas agora estamos mais calmos O Angosati está a subir Finalmente Possivelmente Conseguiremos A partir daí Ter melhores condições De conexão Você já vai poder fazer o básico Em mandar os vídeos Para um amigo teu Para ele se inscrever Também aqui no canal E assistir os outros vídeos Mas Que os alienígenas Que apareceram em Santa Catarina Não apareçam aqui Para travar O nosso lançamento Por favor Não quero mais conversa Até vou já terminar aqui Porque um gás quando fica Falar muito Depois Traz azar E outras coisas Então Eu só quero que você Faça o básico De sempre Descer um bocado A tela Se inscrever no canal Deixar o teu like Compartilhar sempre E trazer mais amigos aqui Para se inscreverem também no canal É muito importante O teu like Nem custa nada Sério Não custa nada Mas faz muita diferença Para mim Porque ajuda Que o Youtube Vê Hum Esse vídeo afinal é bom Vou mandar para mais pessoas Já que o João gostou O Mingo Também vai gostar João Eu estou a te ver João Estou a te ver Sério Que eu estou a te ver Então João Deixa o teu like E ativa o seu E dar as notificações Yurã 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 Pensaste que eu não ia te ver Né Yurã Ué Tás a vir todos os dias Aqui sozinho Ver os vídeos Yurã Não faz isso Vem com mais pessoas Que vão lá Debatam aí Nesse vídeo Conversem Não vem só aqui Para conversar Comigo Yurã Venha E conversa Com mais outras pessoas Aqui nos comentários Que eu vou ver Qual será A discussão Que você vai trazer Aí nos comentários Deixam Se inscrevam Compartilhem E tragam Mais amigos Aqui para se inscrever No canal Assistam Esse vídeo Que está aqui Vai me embolar Com o dedo Concursor E nós Nos vemos no próximo vídeo Fiquem bem Porque eu basei